Fala galera, e aí? Belezinha? Faz tempo que não tô aqui, mas tamo aí de volta. Hoje a gente vai aprender a colocar as inputs do seu arcade na stream, beleza? Eu já fiz do controle, né? Quem não acompanhou é só dar uma olhada aí na lista de reprodução. Já ensinei a colocar as inputs do seu joystick, agora eu vou ensinar a você colocar as inputs do seu arcade, porque é uma metodologia diferente da do joystick, beleza? E vamos lá! Fala galera, já tô aqui com o meu arcade aqui, prontinho pra ser configurado, beleza? Primeira coisa que vocês vão precisar, vou não falar muito alto e não estourar os ouvidos de vocês. Primeira coisa que vocês vão precisar, vou disponibilizar o arquivo aí, beleza? Pode ficar tranquilos que o arquivo vai tá aí, é isso aqui, ó. É essa pastinha aqui do Fight Stick Motion. Vocês vão clicar pra mim, vocês vão abrir primeiro, é esse arquivo aqui, ó. Fight Stick, vocês vão dar dois cliques, ele vai abrindo o seu navegador padrão, beleza? Eu gosto muito de abrir, eu gosto de fazer as coisas pelo Firefox, o meu tá aberto aqui já no Firefox, entendeu? Vou colocar aqui fullscreen, até eu jogar o OBS aqui pro outro lado, por enquanto. Pra vocês terem visualização melhor. Beleza, assim que o seu arcade tem que tá conectado no PC. Deixa eu fechar aqui na câmera. O arcade tem que tá conectado no seu PC, de primeiro caso. Ele vai pedir pra você apertar um botão. Você vai apertar qualquer botão do arcade, ele já vai aparecer aí já um layout pronto. O meu já tá praticamente configurado, só que só alguns botões que não estão na ordem. É porque faz tão tempinho que eu não uso isso, beleza? Ó, tem algum... Esse botão meu aqui, ele tá falhando mesmo. Então a gente não vai configurar aí, porque eu tenho que abrir o arcade pra mexer na fiação. Porque eu uso esse arcade só pra jogar textos desses quatro aí, meio que caguei pra esse botão aqui. Mas vou ensinar vocês como é que vocês configuram o botão. Pra configurar o botão, primeiramente, qualquer... Seu exemplo, esse botão meu tá certo. Agora o daqui tá lá em cima, tá vendo? Ele tá apertando lá em cima. Eu quero que esse botão, que tá lá em cima, venha aqui pra baixo. Venha aqui pra baixo. Você apertar aqui, ó. Apertou, deu um clique. Ele tá esperando um input pra acertar, ó. Acertei. Mas você vê que agora tá apertando os dois ao mesmo tempo. O que é que você tem que fazer? Você vem aqui, clica. E aperta o quadrado. Você vai configurando. Você vai ver que tá dando duplicado. Vem aqui, que seria o triângulo, entre aspas. Apertou. Esse aqui acho que vai ficar duplicado mesmo. Porque realmente é coisa do meu arcade mesmo que tá com esse botão aqui falhando. Tenho que abrir aqui e ter que mexer na fiação. Mas a configuração dos botões é essa aqui, ó. Apertou aqui. Apertou aqui. Apertou aqui. Foi. Vou botar esse aqui em qualquer outro botão. Só pra ele não ficar duplicando, entendeu? Olha lá, ó. 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 Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui em cima é opcional, né? Que é o Start. E o Select já tá aqui configurado aqui nos meus botões laterais. Não sei se a câmera tá pegando bem, mas eu tô apertando aqui, ó. Tô apertando aqui. Beleza? Vou baixar um pouquinho a câmera. Aproximar um pouquinho. Pra ficar melhor. Caso sua alavanca não esteja ainda, normalmente essa alavanca, ela fica normal. Tá ligado? Ela fica... Normalmente ela já vai do lado certo. Mas você pode apertar aqui, ó. Ó. Você aperta aqui onde seria pra cima, ó. Pra cima. Aperta aqui do lado. Esquerda. Aqui do lado de cá. Direito. E... Pra baixo. Você já tá com o seu arcade todo configuradinho, bonitinho. Aí o que é que você precisa agora pra... Pra você colocar no seu OBS. É essa URL que tá aqui embaixo, ó. Essa URL que tá aqui embaixo, ó. Copia ela. Aí vamos voltar pro OBS. Traz aqui o OBS de volta. Aí no OBS você vai criar um navegador. Ou então Browns Assault, se o seu OBS estiver em inglês. Mas aqui a gente vai usar o navegador. Vou botar aqui. Arcade. Esse link eu acho que já tem um assim. Acho que ele vai botar aqui. Arcade 2. Deu OK. Mesmo o meu macete, ó. Criou aqui. Colou aquele link que a gente copiou lá. Beleza. Dá OK. Aperta um botão. Já apareceu aqui no meio. Tá vendo aqui no meio? Ele já apareceu lá, ó. Configuradinho. Bonitinho. Ó lá, ó. Tudo que eu tô fazendo aqui, ó. Tá lá no arcade. E isso não interfere se você estiver reproduzindo o jogo, entendeu? Vocês podem colocar o seu joguinho de luta aí no stream. Porque ele vai reproduzir todo bonitinho. Beleza? Aí depois é só você dimensionar. Dimensionar aqui bonitinho. Colocar onde você vai querer que ele apareça, entendeu? Vai aí do seu gosto, do seu layout. Há outras opções de você customizar o layout. Só que essa parte aqui eu vou deixar pra outro vídeo, pra esse vídeo não ficar longo. Beleza? Se é que você muda o layout, você pode mudar até a posição dos botões que você quer, entendeu? Por exemplo, se você quer que fique exatamente como é no seu arcade. O meu já tá exatamente como é no meu arcade, entendeu? Cores, o layout. Se eu não me engano, dá pra gente mudar o fundo aqui, ó. Mudar o background do arcade, entendeu? Pra você botar algo mais na sua cara, entendeu? Os botões. Aqui, por exemplo, aqui é uma... É uma... Pra você colocar a imagem dos botões, entendeu? Isso vai ficar como pra um próximo vídeo. Pra esse vídeo aqui não ficar muito longo. Beleza? Então, galera. Eu vou indo nessa. Obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Beleza? Eu vou indo aqui. E fiquei no aguardo do próximo vídeo pra gente aprender a customizar direitinho o arcade. Eu vou deixar o meu arcade lá. Que nem esse aqui, meu. Com os botões pretos. Os botões preto, azul. A alavanquinha aqui, ó. Tentar achar uma imagem de uma alavanca com a Fanta, né? Como a gente chama. E aí, qualquer dúvida, só entrar aí no meu Discord. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Já se inscreve no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos que vão vir. Galera, me desculpem se eu demoro a responder os comentários no YouTube. Às vezes, realmente me passam a notificação. Mas, deixa a mensagem lá no Discord. Não no meu privado. No meu canal do Discord, que tá aí na descrição. O pessoal tem mandado muita mensagem no meu privado. Mas eu prefiro que perguntem lá no servidor. Porque pode ser a dúvida de outra pessoa, entendeu? Precisando também de serviços de stream, design, montagem, estruturamento da sua stream. É só falar comigo, beleza? Que a gente acerta um valorzinho aí, camarada, pra você que é inscrito aqui no canal. No mais, galera, eu vou indo nessa. Beleza? Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E esse foi mais um Temperando a Sua Stream. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal.